Samuel, você achou o que aí? Besouro. Muito maneiro, lindo, né? Não pode botar a mão perto da boca dele, né filho? Sim. Olha que lindo, cara. Parece que tá de luva, não parece que tá com luva preta? Bota de novo pros amiguinhos verem. Não, mas vamos ver debaixo? Vamos. Ele tá com luva preta lá lá. Ele é laranja e tem as luvinhas pretas, né? É. Eu acho que ele quer voltar pro pote. E aí E aí O que você achou dele? Achei ele bonito? Sim. A porta debaixo dele tá no laranja. Laranjinha, né? Aí ele faz um som. Depois a gente vai fazer o que com ele? Soltar. Soltar, isso aí. Ele faz um som. Dá esse pote aqui pra ver. A Papa Mois tá correndo dele. Ah, é? Tá com medo, eu acho. E aí, Samuel, que besouro aí que você pegou aí? É a coloroptera. Coloroptera laranja? É. Deixa eu ver. Cara, que maneiro, cara. Muito bonito. Ele é laranjão, né? É. Tem uma cabeça pretinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver de pertinho. Olha, tem luva preta. Que bonito, hein? A luva dele é preta, meio laranja. A luva, né? Aqui, você tá vendo? Meio branquinha. É. Colioptera laranja. Muito bonito. E aí, Samuel? Muito lindo, né? Ele tá me seguindo. Você achou ele aonde? Na quadra? Sim. Ele parece que você tava morto, não parecia? É, e ele tá me seguindo. Opa! Me segue, besourinho. Que bonitão. Bonito, né? Muito bonito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele tá andando de barco? Eu acho que ele tem essa cama no navio. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí Tchau, galerinha. E aí